Uma ação boa e importante eu achei na publicação do INSS ontem, dia 15. O INSS vai instalar 15 salas sensoriais para pessoas com espectro autista. Essas mães, quando comparecem nas agências do INSS para fazer algum acerto, alguma ação referente aos seus processos ou até mesmo dar entrada nos seus requerimentos, elas têm dificuldade de permanecer ali com seus filhos. E uma ação dessa parece simples, mas importante demais. Unidades vão ficar nas regiões onde existe a maior incidência de BPC para pessoa com deficiência. O INSS participou da audiência no Senado sobre este tema. A criação de salas sensoriais no Instituto Nacional de Regulamento Social e INSS para atendimento de pessoas com o transtorno do espectro autista faz parte de um projeto apoiado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e, no próximo ano, se tornará realidade em pelo menos 15 localidades já escolhidas no primeiro semestre do ano de 2004. Além disso, serão distribuídos mais de 804 kits itinerantes para o serviço social do órgão. Neles constam brinquedos, livros, tapetes, emborrachados, túnel de laicra, abafador de som para ser colocado no ouvido dessas crianças. Abro aspas. Todos os assistentes sociais que fazem avaliações sociais de pessoas com ou sem autismo terão um kit, pontua o gerente de projetos do INSS, a senhora Manuela Andrade, que apresentou o projeto em uma comissão no Senado. O debate era sobre atendimento humanizado às pessoas com deficiência no INSS. Manuela complementa, abro aspas, uma das metas do projeto é entregar um relatório abordando a viabilidade dessa expansão para o INSS e também outros órgãos federais. Abro aspas. Esse é mais um passo para humanizar o atendimento do INSS. Fecho aspas. Afirma a presidente da autarquia, Alessandro Estefanotto. No meio do ano, Estefanotto esteve na sala multissensorial da Infraero, no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Depois dessa visita, a ideia de criar essas salas em todo o Instituto gerou ou ganhou um corpo, ganhou uma força, a vontade real de fazer isso. No dia anterior, Estefanotto esteve na Agência da Previdência Social, na Praça da Bandeira, em um mutirão do DPC, e viu como as crianças ficavam mais confortáveis brincando em um tapete emborrachado colocado na Agência para Servidores do Serviço Social. Abro aspas. Palavra de Estefanotto. São essas ações que fazem uma diferença enorme na vida de crianças que aguardam um atendimento do responsável. Fecho aspas. Acrescenta Estefanotto. Os locais para instalação das salas sensoriais foram escolhidas de acordo com o número de concessões de benefício de prestação continuada BPC para pessoas com deficiência. O Nordeste terá o maior quantitativo. Juazeiro, Fortaleza, Timbaúba, Santo Antônio de Jesus e Barbalha, São Bernardo do Campos, Guarulho, em São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, Montes Claros, Minas Gerais, Praça da Bandeira, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Ponta Grossa e Joinville, no Sul, e Rio Branco e Pará, Parápeba, no Norte e Centro-Oeste, também vão receber essas salas sensoriais a partir do primeiro semestre do ano que vem, em 2024. Esse é um passo importante, principalmente, para as mães com crianças que têm aí o espectro autista, porque conviver em um ambiente, estar em um ambiente onde essas crianças, elas não se adaptam, né? A forma de convivência ali tem um local específico para elas, isso é muito bom, muito importante e necessário. Está aí uma coisa boa que vai começar o ano que vem. E você, gostou dessa ação, dessa atitude? Deixe aqui a sua opinião. Um grande abraço e até lá!